A gente vai ensinar a burla, rapaziada, agora é burla É que essa aqui, ó, ó Eita, ó A burla é essa daqui, ó, você pula aqui Caralho, tem 6 vermelhos Caralho, tem muito Mano, ele tá girando mais rápido agora Nossa senhora, tá girando mais rápido agora Nossa, F Nossa senhora Hello, meus lindos, no vídeo de hoje, mano, vamos tá jogando aí só o novo mapa do StumbleGuys, tá? Que é o Bot Bash, mano, pra quem não tá ligado aí, o Bot Bash aí lançou ontem, na verdade, né, mano E hoje vamos tá jogando aí só ele Vai tá aí o Xavik jogando, tá, mano Vamos tentar zerar Eu acho muito difícil, tá? Os primeiros vídeos que saiu aí do Bot Bash, que é o novo mapa Parecia um pouco fácil, mas não, cara É muito difícil, mano Então vamos tentar aí zerar e desvendar novas burlas, se tiver, né, dentro do mapa Bot Bash Beleza? Curtiu a ideia, tropa? Explode o likezão Se inscreve no canal, que isso me fortalece demais E pega agora essa intro maravilhosa Bora zerar, lenda, é agora Vai No fim, zerar, mano Você tá batendo no Bot, será que eu morro? Eu acho muito difícil, véi Não, morrer tu não morre Aqui, ó Toma, ó, ó, ó Bati, ó Brawl Ó, o combo, o combo Toma, entendeu? Por enquanto assim não morre O cara só não pode bater nesse jato, véi Esse jato é mal roubado Ah, não Esse jato é mal roubado Tá pertinho Ai, tem um vermelhinho já, hein Vermelhinho tá ali, ó, tá ali, ó Ó, ó Caraca, eu morri Cara, é muito rápido, cara Não tem como não, véi É rápido, é rápido Nossa senhora Ixi, bate aqui Ai, quase que eu perdi É muito rápido, véi Olha isso Sim, sim, é muito bom, mano Muito bom, muito bom Mano, sai daqui, vermelhinho Nossa E o pior que o bagulho Os bichos se baixam Nossa, Deus, você é horrível Não tem como, mano Você é horrível, cara Meu Deus Difícil, mano Não, ó O problema É porque esses vêm Me rindo, véi Morro o pato, véi Ó lá, já era, Chão Tu vai morrer, véi Não tem como Ó lá É muito difícil, cara É muito difícil Troca É impossível me zerar isso aqui, mano Não tem como, cara Nossa, pera Quantos vermelhinho ficou quantos? 1, 2, 3, 4 Olha isso Mano, mano Reporre no Mano, tem um monte ainda Nossa É muito difícil, cara Não tem como Isso aqui não tem como, cara Caralho, Chão Muito, 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 véi Na moral É muito difícil, mano Bora Mais uma, chavão Bora, bora Pra zerar Bora Vamos tentar ficar o máximo de tempo que puder, mano Vamos zerar isso aqui, ó Vai Agora é hora, hein Minha princesa, minha rainha Olha só isso que combinando, mãe É, a gente tá combinando Ai, você é minha mulher Não, chavão Não, chavão Não Oh, cuidado Oh, splash Oh, jato Cara, dodói Ih, ficou vermelho Cara, dodói Não, ah, morri Quase, quase, quase Speed F, mano Speed F Beleza, bora, chavão Agora vai Agora me recuperei Cuidado, já morri Não Olha Você fica me olhando, cara Meu Deus Eu fiquei olhando pra minha mulher, tropa Ai, ai Não consegui Me distrair, tropa Fiquei olhando pra minha mulher, mano Ai, caraca Fiquei vendo, chavão Seguindo o jato de tinta ali, véi Vai, chavão É tu e mais dois ali, ó Ó, o cara ali só não olhé, ó Caraca, esse cara tá jogando Agora ferrou Chavão, olha Mano, o Chaves tá olhando paradão, mano Cuidado, Chaves Olha Morreu Caraca, não Levanta a boneca Boa Ih, agora ferrou Tem quatro, Chaves Tem quatro vermelho Não Nossa, na barriguinha Chavão Meu Deus, Chavão Tu tá no desespero Respira, Chaves Ele tá calado Falou alguma coisa, Chaves Ganhou Eu sou muito bom Ai, que jogou muito, mano Jogou muito Eu sou muito bom nesse bagulho, véi Esqueça tudo, rapaziada Caraca, jogou muito, mano Jogou muito, jogou muito Chavão agora tá só telando Nossa, mano Na moral, já é a segunda vez É a seguida Chavão agora tá só telando Então vem, Chavão, aqui, ó Telo pai Por enquanto tá fácil, ó Por enquanto tá fácil Aqui, ó Ó, por enquanto Não Bate pai, não Isso, é isso Ó Então ele é ousado, então É ousadíssimo Ela é ousada Olha Ó, já tem um vermelho aí já, hein Vermelhão ali tá insano, hein, mano Cara, isso aqui é pior que laser, mano Corri Muito brabo Nossa, mas você é horrível Caraca, só morre pra isso, irmão Eu não fico um minuto vivo nesse jogo, pelo amor de Deus, mano Vamos, Yuri Fazer um vlog lenda É muito difícil, cara Ó lá, não tem como, mano Quando fica os três ali, já era, mano Ó lá, já era Não tem como Acabou, acabou Não tem como É muito difícil, mano Ó, os caras chegam a três, hein, mano Três vermelho Ó, mano Vai ficar quatro agora, tá Quer ver, ó Ó, os caras tão durando, tá durando Já tem quatro, já tem quatro Já era, é, filho Eu falei, não tem como É muito difícil Tropa, impossível zerar esse mapa Aqui é impossível, é impossível, mano Eu dou cem mil reais pra quem zerar esse mapa Aqui, mano Tô louco Dessa vez, eu ganhei tu um minuto Ô, rapaziadinha da live Deixa eu passar aí Não Vem, chavão Tela o pai agora Aqui, ó Brawl Ó Vem aqui, vem aqui, vem Vem aqui, vem Tchut, tchut, tchut Tchut, tchut Ó, buu Opa, opa, opa Ó, tem um vermelhão ali Tem um vermelhão Sai daqui Tá no cantinho aqui, ó É isso Opa, vermelhão tá aqui Não, pai, agora aguenta Pai, agora aguenta Tem que tomar cuidado só com esse bagulho de tubo água aí, mano Tubo água? O jatão aqui é forte, pô É, o jato, o jato Ah, não Quase caí Quase que foi de Caraca, tem oito Boa, tá mandando bem Olé, olé, olé Olé, olé Pulei Ufa, ferrou Opa, tô indo bem, tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Até agora Mais uma tentativa aqui de zerar Que eu acho que é difícil Agora a gente vai ensinar a burla, rapaziada Agora é burla Aqui, essa aqui, ó Eita, bombou aqui, ó Eita Ó A burla é essa daqui, ó Você pula aqui Não, calma Não, não, não Xavi, Xavi Não, não Bora ficar vivo, Xavão Xavão, bora ficar Xavão, bora ficar vivo, Xavão Bora ficar vivo, Xavão Ó o jato de água O terror do Do quê? O terror do Deus é o jato de água, mano É o jatinho, cara Não pode deixar o jato te pegar, velho Eita, pô Não, morri Nem a pau Nem a pau Calma, calma Calma que eu fui combado aqui Olé, 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 olé Ai, ai Não é bem que o cara me deu bloco Senão eu tinha ido Boa, boa, boa Mano, é difícil demais, cara Mas era essa aqui, mano É Pra quem achava que é fácil Não é tão difícil Pra quem achava que é fácil É impossível Opa, não Ele virou bem na hora, cara Nossa, Xavão Cadê tu, Xavão? Acho que eu peguei a sense, mano Caraco Nossa O bote vermelho bateu E virou bem na minha direção, velho Já era, Xavão Agora, agora ferrou Ó, Xavão fica no cantinho Pegue a sense, mano Pegue a sense Olha ele fica no cantinho Ah Não, Xavão Fica no canto Que é melhor Relaxa Aqui, ó Vou onde Ferrou, morreu Vai, Xavão Meu pai tá com os dedos leves, mano Dedos leves Ai Ganhei Ah, mano Agora eu fiz todas, velho Que eu jogo Não tem como Tinha quantos aí? Tinha quatro rosinhas? Vermelho? Não vi, não vi Eu vi três Mais uma, Xavix Mais uma aqui Bora aqui, bora Preparada? Xavão? Alô? Tá montada? Bora, isso Bora sim Bora zerar aqui, ó Já vou tentar ficar aqui em cima Aqui na nova bola, ó Opa, quase É, eu tô tentando fazer com que alguém ganhe de mim Mas tá difícil, né? Ah, Bess Então, beleza Se não, vamos zerar Vamos zerar Ah, não, morri Quase Ah, não, para O cara vai soltar Parece o rumo Eu quase morri, velho Sai daqui, vermelho Nossa, o vermelho passou no dragão ali, velho O jogo que ele passou Olha o Xavão aqui Olha o Xavão vermelho, o Xavão Ah, o vermelho tá calmo Morreu dois já, mano Já morreu dois Bum Nossa, bate aqui Ih, Xavão, cuidado Cuidado, cuidado Eu tô jogando na good vibes Eu tô aqui só no safe aqui, ó Eu tô só no safe aqui, ó Vixe Putz, bateu no vermelho Aí tô vivo Beleza, o Xzão Tô concentradão, mano Tô até calado, velho Eu não tô concentrado muito, não Mas eu vou ficar mais Morri Nossa, fui culpado demais Morri Nossa, meu Deus do céu Morri Nossa, quase Quase Morri, ó Meu Deus do céu Agora o Nói vai ficar jogando sério aqui Agora o pai tá jogando sério Durou, durou Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, mano Nossa, nossa, não Meu Deus do céu Ah, GG Ah, mano, morri, morri Voltei, voltei, voltei Caraca, mano Dei muito Dei muito Dei muito Caraca, mano Que que é isso Dois, quatro, tem cinco, tem cinco Carai, tem seis, o vermelho Caraca, tem muito Mano, ele tá girando mais rápido agora Nossa senhora Tá girando mais rápido agora Nossa, F Nossa, tá mais rápido Nossa senhora É o meu recorde Que foi Que isso Caraca Caraca Caraca, o recorde de tempo aqui, mano Caraca, ficou mais rápido ali, velho Eu não sabia que ficava mais rápido lá o jatinho O jatinho, né, mano Tu viu que ficou girando mais rápido, velho Caraca Ai, ai Xavix agora tá só telando Não é não, Xavix? Acontece, né? Velo pai Agora o Frankstein Lava esse skin aqui, ó Ô, da hora de skin, mano Gostei, gostei, gostei Agora vai Não vem recorde Eu tenho um leozinho Tem um ultra ali Com dois, três Bora ver quem será Que vai conseguir Você até colocou a pegada de parafuso, né, mano Gostei, mano Sim, sim Ficou top, velho Eu achei muito louco Ficou combinandinho Ficou daorinha Ó o cara voando ali Opa, olé Pulei pro cima Olé, olé Vem, vem aqui vermelhão Aqui, ó Olé Nós pulamos por cima Porque nós é assim, filho Meu Deus, é muito atirado, né, mano? Uh, yeah Vai pro cima aqui Nós pulamos por cima, ó Braus Opa, tem muito bot aqui Tem muito bot aqui Tem muita joaninha aqui, velho Opa, 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 opa Opa, joaninha, joaninha Cadê, beleza Olha o daquilo Opa, opa, pulei Pulei, pulei pro cima Boa, boa Aí, virou vermelhinho Vem na hora Ih, ficou vermelho de novo Lascou Ih, tem muito aqui Ih, lascou Beleza, morreu três já Vou brincar aqui, cara É difícil Opa, opa Mais um ali Ó, beleza Já tem três vermelhos já Mais um amarelo aqui É, três vermelhos Mais um amarelinho Pulei pro cima Isso Quatro, pergada Vixe, agora ferrou Morri Nossa, o vermelho me arretou Nossa Caraca, o cara foi humilhado ali, mano Eu fiquei cercado, mano Não deu nem como, ó F Caraca, como difícil, mano Cara, eu duvido a gente bater aquele tempo Que eu fiz com o cara lá, mano Que tu foi de F também Caraca, chaval Aquele tempo ali vai ser muito difícil bater Você brilhou, irmão Aquela ali pra bater Você brilhou no brilho